Os anjos, tá bom o latino? Tudo bem? Prazer em termos aqui. Me apresenta a galera aí, vai, vai, fala. Eu sou o Cris, esse é o latino, o latino, esse é o Mukai, o Dinho e o Edu. Tá bom, e vocês já venderam cerca de 300 mil CDs, é isso? Isso, desde o nosso primeiro CD, nós já vendemos cerca de 300 mil. O primeiro CD Mel na Minha Boca, há 10 anos atrás, nós alcançamos a marca de 150 mil cópias, que é disco de ouro, né, naquela época, e tivemos, esse é o nosso quarto CD, né, latino? Isso, nosso quarto CD. Latino, você tá desde o começo do grupo? Isso, eu e o Cris somos os fundadores do grupo, né, e os outros três integrantes aqui, o Mukai, o Dinho e o Edu, são novos com a gente. E agora nesse período de carnaval, vocês estão fazendo show também? Nós viemos especialmente aqui pro seu programa hoje, diretamente de Salvador, porque nós estamos em Salvador, inclusive, nós puxamos um trio, o trio no Bloco das Baianas, no Circuito Campo Grande, assim, queria agradecer o povo de Salvador, que nos recebeu com imenso carinho, esse trio foi muito legal, a galera, Eliomar, Manolo, todo mundo, Denilson, aí, que recebeu o grupo Desejos com esse carinho, e hoje nós voltamos pra lá, e estamos no Comanche do Pelô. Hoje tem o show de vocês? É o trio, é assim, é uma coisa... Ah, só o trio. É o trio elétrico. A Bahia, como sempre, inovando, e ela tá colocando o pagode também, o pagode de São Paulo, o pagode do Rio, no circuito. Então, o grupo Desejos passou, assim, três horas cantando, com uma multidão em volta do trio, aquela galera cantando a nossa música, aplaudindo, e é uma pegada difícil, viu? É uma energia boa também, né? É uma energia ótima, maravilhosa. Bom, imagina, você ficou quanto tempo lá em cima do trio elétrico? Olha, nós ficamos, o percurso, todos, deu seis horas, só que nós dividimos com o Belo, com o cantor Belo, e com o cantor Salgadinho. Então, o grupo Desejos ficou, mais ou menos, cerca de três horas nesse circuito, que é o tradicional, é o circuito Campo Grande, que é o primeiro do Carnaval, né, da Bahia. E aquela... Muita gente assistiu? Muita gente, um mar de gente, coisa assim, olha, eu não sei, mas coisa de mais de um milhão de pessoas. No bloco nosso, tinha cinco mil pessoas dentro do bloco, com camisa, porque tem aquele sistema, né? Os abadás? Os abadás, né, o cordeiro, então o bloco das baianas saiu bem bonito, assim, e depois, aí vem a pipoca, né? Aquela agitação da pipoca, aquela galera, vem ali só no... só aqui no xingado, muito legal, muito legal. Vocês ficam no Trio Elétrico, seis horas, ficam até, às vezes, mais tempo. Vocês comem lá mesmo? Isso, tem um camarim embaixo, estão dois camarim embaixo, né, no Trio, na carreta, uma nova carreta do Pagodarte, aí que foi o Trio que levou o grupo Desejos. Vocês têm vontade de fazer pipi e faz aonde? Tem banheiro também. Tem banheiro, tem tudo ali. Dentro do Trio Elétrico? Se der algum problema ali, um acarajé, alguma coisa mais pesada. Verdade? Tem cama lá ou não? Tem, tem um sofá, tem um sofá também, a estrutura é muito grande, a estrutura de som, é uma coisa assim... Só mostrar um dia como é que é que funciona. Tem, não, tem que montar porque é assim, é uma coisa mesmo. O Carnaval da Bahia é uma coisa fenomenal, sabe? O que eles estão fazendo a nível de camarotes, de trio, de peças. Olha, são 98 blocos durante o Carnaval. E sempre tem gente. 98 blocos e todos tem gente fora a pipoca, fora os camarotes. A pipoca é o quê? Todo mundo vai atrás do trio? A pipoca é as pessoas que vão atrás do trio que não compraram o abadá, então que estão fora da corda. E a pipoca por quê, Eduardo? Eu não sei, porque só ficam pulando, eu acredito que seja por isso, né? Ficam pulando e que dão uma agitação total no Carnaval, né? Mas assim, tá de parabéns, Salvador, pela estrutura do Carnaval, os blocos todos. Inclusive, nós já participamos com o Araqueto, no trio do Araqueto também, no trio do Terra Samba. Assim, a coisa tá muito legal. Estaremos no Terra Samba, no Gula, na terça-feira também. Você chegou lá até quando? Vamos chegar até o dia 10, porque fora isso ainda tem. O que acontece? Antes, nós chegamos antes, já participamos do ensaio da Harmonia, do ensaio do Araqueto, tem vários ensaios de todas as bandas, são várias festas antes e várias festas depois. Depois do Carnaval? Depois do Carnaval. Até o dia 10, mais ou menos, tem festa. É festa direta. É festa direta. Vamos dar um abraço lá pra Bahia. Alô, pessoal da Bahia, aqui nos prestigiatão. Um beijo grande. Sucesso pra vocês. Viu? Telefone pra shows. Obrigado. Telefone pra shows, tá no vídeo, mas é 6972-0066. E avisar o Grupo Desejos aí, toda sexta-feira, no Camarote Music na Vila Olímpia. Legal. Tato um recado. Obrigado. Bom Carnaval, sucesso lá. Obrigado, vocês terem vindo. Valeu. Obrigado. E nós vamos continuar.